Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Túlio, eu sou professor de Educação Física e sejam bem-vindos a mais um ano letivo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os jogos populares. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês aqui o objetivo da nossa aula. Nossa aula tem como objetivo conhecer a historicidade dos jogos populares enquanto o conhecimento da cultura corporal por meio de uma abordagem reflexiva. Então, os jogos existem desde a pré-história e seus registros indicam as mais variadas formas de jogar nas diversas partes do globo. Há registros de jogos encontrados em paredes de cavernas que são espalhadas pelo mundo inteiro. Alguns jogos passaram por alterações e muitos deles vieram principalmente compor um elenco de modalidades que mais tarde se tornaram os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e que, posteriormente, alguns se tornaram os esportes que a gente conhece e pratica hoje em dia. Segundo o Ruiz Inga, os jogos eram um dos principais meios que dispõe a sociedade para estreitar os laços coletivos e se sentir, então, mais unida, uma sociedade mais conjunto. Esse papel era evidenciado principalmente em virtude das festas sazonais, as festas que ocorrem em determinadas épocas do ano. Podem variar de acordo de região para região. O jogo, portanto, é uma invenção humana, a invenção do homem, do ser humano. É um ato em que sua intencionalidade, sua curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade em que se vive para torná-la mais prazerosa, mais tranquila e mais fluida. Sendo assim, os jogos ou brinquedos populares fazem parte da nossa cultura e são criados principalmente ao longo desse tempo pelas pessoas passando de geração para geração por meio da oralidade. Então, as questões orais foram importantíssimas para a divulgação dos jogos ao longo de todas as gerações. Tá ok? Eles são transmitidos, como eu falei, pela oralidade, sendo desconhecidas suas origens e foram provenientes de fragmentos, muitas vezes de romances, de poesias, de mitos, de rituais religiosos. Então, todos esses elementos, eles influíram para que vários jogos fossem construídos ao longo do tempo. Nesses jogos, não existem regras fixas. Essa é uma das características mais marcantes do jogo, né? Essas regras, elas podem ser combinadas, modificadas, redefinidas a todo momento pelos participantes que ali fazem parte. Então, as pessoas que estão jogando, que estão participando do jogo, elas vão estar sempre podendo negociar os jogos, as regras, de acordo não só com a necessidade, mas também com a vontade, o intuito daqueles jogadores que estão ali participando. Agora, vamos ver alguns exemplos de jogos populares, tá? Os jogos populares, eles com o passar do tempo vão tendo modificações, mas alguns conservam ainda características que tinham quando iniciaram, né? Alguns exemplos aqui são a academia ou a maranhinha, que é um outro nome dado para brincadeira, o queimado, o cabo de guerra, o esconde-esconde, o barra-bandeira ou rouba-bandeira. São jogos populares, muito comuns, que a gente conhece, que faz parte do nosso cotidiano, né? Direta ou indiretamente. E para finalizar, eu quero que vocês peguem os celulares de vocês, direcione a câmera desse telefone para o QR Code. Esse QR Code, ele vai direcioná-los para a atividade, para o nosso exercício de fixação. Lá vocês vão pegar a atividade e vão responder no caderno, deixar bem organizado, para que a gente possa fazer a correção na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Desejo a vocês um excelente final de semana, um grande abraço e até mais!